Então, como eu sei que tem muita gente aí que tá igual um doido pra tentar cancelar a assinatura no Esmule, que é muito complicado, você tem que mandar mensagem pro suporte, vem tudo em igreja e tal. Descobri agora, eu vou passar pra vocês como cancelar uma conta no Esmule ou qualquer assinatura que você tenha de algum aplicativo. É, você tem que vir aqui no, você vai abrir seu Play Store, vai em menu, meus app's e jogos, lá vai tá assinatura, instalados e todos. Clique em assinaturas, aqui no meu, no caso, só tá o Esmule, mas todos os aplicativos que você tiver assinatura vai tá aqui. Você clica em cima em segura, vou só dar um clique. Você vai vir aqui, desinstalar e abrir. Aqui embaixo tem a gerenciar assinaturas, clique em gerenciar, cancelar e atualizar. Você cancela, cancelar a assinatura, sua assinatura permanecer ativa, ele vai ficar ativo ainda pelo tempo que você pagou, mas depois ele cancela automaticamente. Cancela a assinatura. Beleza? Não tem mais. Espero ter ajudado vocês.